Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Seablock Rustic Waters, o subnáutico no Minecraft. Hoje a gente vai começar a gerar minérios, galera, conseguir nossos primeiros minérios, ferro, níquel. Sexte o vídeo até o fim e bora jogar! Bom, galera, vamos dar continuidade aqui às nossas quests, né? Vamos ver o que a gente consegue, hoje a gente consegue evoluir um pouquinho mais, velho. Bom, ó, aqui, como vocês podem ver, eu plantei outra árvore, tá? E vou deixar aqui, por quê? Porque aqui na Bonsai Tree, parece que não tem chance de acontecer uma parada que é o seguinte, ó. A gente, eu quero, o que eu quero? Eu quero essa sementezinha aqui, ó, Apple Sprout, e parece que ela não dropa aqui da nossa querida Hopping Bonsai, né? Esse pote aqui desse esquema aqui, ela vai ficar dropando item pra gente, mas não dropa, não vai dropar a sementinha. Só vai dropar daqui, tá ligado? Então, o que acontece? Eu vou deixar essa árvore aqui pra ver se a gente consegue uma semente também. Agora, essa leaves aqui, a gente vai usar pra fazer esse Fabric Mesh. Esse, esse, essa mesa aqui, pelo visto, ela não gasta líquido, não. E aí a gente tem o nosso Fabric Mesh. Linha já não é mais problema, a gente tem a árvore de linha. Por isso que eu briguei tanto comigo mesmo por ter perdido essa árvore aqui, ó. A gente não pode perder ela nem ferrando, tá ligado? Era a nossa fonte, cara. Não pode perder nem a pau. E já peguei outro desse cara aqui. Quando eu gastar, a gente já tem outro aqui guardado. Beleza, beleza. Vamos ver o que a gente tem mais agora? O que que é isso aqui? Criozote Oil. Oxa, mania. Como que faz isso aqui? Opa. Fluido por fluido. Fluido por fluido. Se a gente tiver um Charcoal Chunk e jogar no Purify... 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 Caraca, mano. Patriveiro. Purifide. Purifide. Water. Vira criozote. Hum... Então a gente tem que ter um carbonido. Vamos pegar esse cara aqui. Aê! Conseguimos aqui, ó. Certo. E aqui a gente vai colocar o Ah, moleque E aqui vamos colocar o outro Yes, aí sim, aí a beleza E aqui a gente vai fazer mais um espaço Eu já vou pegar ali com o balde ali Só vou fazer mais um Um aqui, ó, limpinho Cadê? Aqui, ó E se eu não me engano Ah, temos um gerador de cobblestone Olha que maravilha Olha que maravilha Beleza, boas Deixa esse cara aqui, que a gente não vai usar Aqui a gente tem um geradorzinho Geradorzinho, tá ligadinho Ah, Skyblock Skyblock sem mods Eu vou falar, eu sou meio noob Minecraft e Vanilla, eu sou noob Mas Minecraft com mod, pai manja Aí pode deixar com pai, que pai manja Certo? Com mod é eu, é eu, é eu Minha época é época é mesmo Esse jogo aqui, ele é muito Esse modpack, ele é muito parecido Com o modpack que eu trouxe nas antigas Chamado Obscurity Eu acho que era Obscurity você, pra você poder Você não pode construir Esse modpack aqui Você até pode, mas Não é recomendado você reconstruir Porque você não tem nem bloco, tá ligado? Aqui você tem Travamentos pra expandir, ó Tá vendo que tem chaves? Essas chaves aqui A gente consegue elas aqui assim, ó Vocês viram aqui, ó Essa chave aqui, ó Quando a gente conseguir completar tudo Isso aqui, a gente vai conseguir uma chave E aí a gente vai poder fazer a nossa sala de máquinas Eita, completei uma quest que você nem vê Que estranho Galera, eu coloquei esse negócio aqui no chão E agora eu não consigo tirar Ó, Golden Mob Farm, mano É uma mob farm de ouro, véi Que doideira É só colocar o laço aqui, ó Que ela começa a gerar ouro pra gente Da hora, né? Nossa, eu nem sabia Eu coloquei aqui pra ver como é que era E não dá pra pegar mais, mano Eu quero chegar no item Que ele vai minerar pra nós Eu quero chegar nesse item, tá ligado? Você coloca ele Você coloca gravel E coloca água Aí ele vai minerar pra nós Beleza Beleza Belezão Belezinha aqui, ó Quatro engrenagens As engrenagens estão nas pontas Hehehe Sempre confundo Aê, temos aqui a toolbox Deixa eu colocar ela aqui, ó O que esse treco faz? Mechanic toolbox Tem que escolher? Né? Machado de Assis O ropé é chato de fazer Precisa de ferro e tal Chatão, velho Chatão, o ropé é chatão Tá, eu tenho essa armadura aqui, né? Twin Tá, nem vou tirar então Bom San 60 mini charcoal Não quero O que eu quero é esse aqui, galera Sluice box É isso aqui que eu quero Tá ligado? É isso aqui que eu quero Aham Agora é só fazer esse toolbox Que eu acho que vai precisar Uhum Então Não é madeira normal É madeira com criosote, mano Pronto Não tem carvão, velho Eu precisava de gerar carvão Preciso muito gerar carvão, galera Uhum Isso aqui são dois? É um só, né? Ah, bom Mas depois eu vou fazer mais Depois eu vou fazer mais, cara Esse daqui Esse aqui é o grande sacado do jogo, galera Esse aqui que vai nos dar Uhum Todos os minérios Todos os minérios Não tem aquele Aquele mod Que a gente vai peneirando areia Peneirando gravel E vai dando um monte de minério pra nós Que eu esqueci É Ex nihilo Esse aqui é o equivalente A Equivalente a Ex nihilo Esse aqui, ó No Oredict Entries Certo Pronto Até que enfim Já tem aqui a receita Vamos fazer essa caixa Maledita Certo Aí agora eu preciso do Slyce Slyce Que legal Pronto Temos aqui o Slycer Quest completo Slycer Deixa eu pôr Esse cara Aqui assim Vou ler Aqui Pra gente poder subir aqui, ó E esse cara aqui A gente coloca Gravel aqui dentro Certo E a água Aqui Aí ele fica chacoalhando aí E gera coisa pra gente Só que a gente precisa De um negócio de fish Cara Train base Ah Achei Acho que achei, hein galera Ó Se eu não tiver enganado Vivalent Train Train base Ó A gente precisa disso aqui Train base E disso aqui, ó Coleta geral Requer Train base Esse aqui Acho que é melhor Ó galera Se eu não me engano É esse aqui, ó Que a gente precisava Deixa eu ver Aqui a gente mira nele ali, ó Isso E agora a gente coloca Esse cara aqui, ó Ahá Moleque Aí Galera Agora a gente vai conseguir Os itens, véi A gente precisa Ó lá Ó lá Começou Começou, galera Começou Nossa, então vou fazer O que que eu vou fazer? Vou fazer outro Train base, véi Bota isso aqui, né Tá Tá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer outro Train base Pega isso aqui E aqui Faz outro Train base A gente tem essa Essa telinha aqui, ó Vou colocar esse outro Train base aqui E colocar essa telinha Nele Ha ha E a gente tem dois agora Olha que maravilha Pronto Conseguimos, cara Conseguimos os itens Que a gente precisava Ó Gravel Certo Esse cara aqui já já Começar a pegar também, véi Gravel Muito bom, galera Muito bom Agora deixa eu ver se Que água vai continuar Vai continuar Aí aqui, ó Que eu ia querer mostrar Pra vocês, ó Pra dar aquela adiantada já Ó Coloca aqui Coloca água aqui E olha A meia A magic Uh Olha o tanto de item Que veio Nossa, mas o Gravel Foi tudo, véi Gravel foi tudo, véi Mas tá bom Tá bom, tá bom, galera Ó Teve mais cinco Gravel Nossa Tem até um dólar aqui, ó Ei, cara Me dá um dólar Será que ele Ele pega esse aqui também Vamos ver se a areia Ele pega também Maquininha do Nossa Maquininha louca Olha aí Nickel Lead Iron Véi Que copo Tá Belezinha, véi Belezinha, cara Ver se eu consigo quebrar Esse aqui E vamos ver se a gente consegue fazer uma automatização aqui Porque O meu negócio Tá ligado, né É Automatization Automatization Cai tudo ali Cai tudo ali Os itens, né Então vamos ver aqui Deixa eu ver se eu pegar mais um Gravelzinho Mais uma aguinha Pronto Vamos ver aqui Colocar esse Gravel ali E essa água aqui Esperar o Hopper pegar tudo E jogar no baú Aí sim Aí Aí tá beleza Aí tá bacana Nossa primeira automatização Galera Olha que beleza Essa maquininha Primeira automatização Já era Bom Galera É isso Enfim Galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o gostei Clica no like Galera Se inscreve no canal Eu vejo você No próximo vídeo Valeu Tchau